Quem já fez isso várias vezes já sabe que início do ano é uma correria para contadores e também para algumas pessoas que fazem sua declaração de imposto de renda sozinha, que faz pessoalmente, não envia para nenhum contador. E embora essa data tenha sido prorrogada para 31 de maio, é muito bom que você tenha em mãos todos os dados necessários para fazer o preenchimento do seu imposto de renda. Uma das informações importantes que tem sido solicitada bastante desde 2020 é o tal do informe de rendimento do auxílio emergencial. Então se você precisa baixar esse informe de rendimento do auxílio emergencial e enviar para o seu contador, esse vídeo aqui é para você, porque nele eu vou te ensinar como fazer isso, tá certo? Então me acompanha que agora eu vou te ensinar o passo a passo. Vamos lá então. Primeiramente nós vamos acessar o nosso navegador. Você vai acessar o site consultaauxilio.cidadania.com.gov. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar o seu acesso e aí você vai vir para essa página aqui, ok? Aqui nessa página você vai preencher o seu CPF, você vai preencher essas informações aqui, deixa eu botar o celular um pouco mais perto para você. Ó, pronto. Você vai preencher a informação aí de CPF, vai preencher aqui ó, foca em mim. Seu CPF, seu nome completo, nome da sua mãe e aqui você vai colocar a data de nascimento e vai marcar que eu não sou um robô. Após fazer isso, você vai selecionar aqui nesse botão chamado enviar, ok? Eu vou fazer o preenchimento de todas as informações aqui necessárias e já volto. Muito bom pessoal, já acabei de preencher aqui as informações, tá? E aqui eu vou só selecionar nesse botãozinho aqui enviar. Vamos selecionar aqui enviar. Ele vai imediatamente carregar uma próxima página. E nessa página aqui vocês vão deixar marcado aqui o auxílio de 2021, que é esse que a gente vai precisar declarar. É que sempre é declarado no começo do próximo ano, no caso de 2022. E você vai vir nessa opção aqui pessoal, clique aqui para o informe de rendimentos. Vamos selecionar então nela. E aí ele vai mostrar aqui para vocês o calendário de cada ano. O calendário de ano de 2020, que foi o informe de rendimento desse ano. E o informe de rendimento de 2021, é isso aqui que a gente tem interesse, tá? Tem também o extrato para saber todos os valores que você ganhou com o auxílio emergencial. Mas no nosso caso aqui a gente só quer o informe de rendimento do calendário de 2021. Então vamos selecionar nessa opção aqui em clique aqui. E aqui ele vai perguntar para você se você quer fazer o download. No meu caso ele pergunta se para eu fazer o download novamente, porque ele já fez uma vez. No caso eu já tinha feito isso aqui antes. Mas eu vou selecionar aqui fazer o download para ele baixar esse arquivo. Ao baixar é muito provável que ele já vai abrir assim para você. E aí você já pode compartilhar aqui ó, enviar arquivo. Você pode enviar aí para o seu contador. Se você, é claro, está baixando essa informação para enviar para ele. Se não, ele já vai estar nos seus arquivos de download. Já vai estar em download. E basta você procurar lá pelo nome informe de rendimento. Ok? É dessa forma que você vai baixar o seu informe de rendimento aqui do auxílio emergencial, pessoal. Enfim, se ficou alguma dúvida você já sabe que pode deixar aqui nos comentários. Qualquer coisa mesmo, comenta aí. E no mais, eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau.